Bom dia, bom dia, bom dia, 10 horas e 58 minutos do dia 29 de junho 2021, terça-feira maravilhinda Abençoada por Deus, aposto aí para mais uma movimentação na rodoa de Valadares, só não aguarde Primeiro a sair aí, Águia Branca, galera, essa rodoviária aí, o Vinícius de Gobi fez uma viagem aí de Tio Flotônia, Valadares, por esses dias aí, ele passou nessa rodoviária aí, também fez São Paulo, Tio Flotônia, ele entrou e parou aqui também Alô, irmão, vai com Deus, é o 27560 É o 61423 para o Rio Açú, eu assisti a viagem todinha aí do Vinícius de Gobi, um abraço aí, Vinícius Achei interessante, é que o ônibus que foi para Tio Flotônia, fez a parada lá no Ponte de Apoio da Aga Branca Não sabia daquela, falou aí, ó Nossa, a gente vai ver, mas tá ruim demais Um tijão Alô, irmão, vai com Deus É o 12605 Valadares, mantendo, horário 7 e meio Olha o carro da Rio Doce aí, vai fazer horário 7 e meio para Para o Rio de Janeiro, eu disse mantendo, é 7 e meio Alô, irmão 62009 Ou mantendo, é 7 horas da manhã, viu galera Perdão pelo equívoco aí 13 horas, gente, um minuto Doce embrasado aí, ó 8 18 01 É o prefixo da máquina É o prefixo da máquina Ó Se inscreva no canal.